A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã Irmãos, terrível viu? Duas revelações ao mesmo tempo Uma delas nós estamos observando e pressentindo o que está acontecendo A primeira revelação da nossa irmã Lavinia Ela mandou para mim uma revelação há uns meses atrás De uma parte que ela teve de cinzas, nevoeiro Local onde é tudo coberto por cinzas Os carros tudo coberto e as pessoas ali aflitas Irmãos, e quando é a revelação que nós colocamos Logo em seguida acontece algo Isso é inevitável Isso, graças a Deus, todas as revelações que eu coloco aqui no canal A gente coloca aqui, acontece Mas tem a segunda revelação forte, irmãos Revelação do grande dia do juízo final Muitos, Deus mostra os seus mistérios Deus mostra Irmãos, e eu quero crer Que no dia que tiver o juízo final O tentador, para não falar o nome dele aqui no canal Vai estar junto para te acusar Mas Deus, ele vai pelo livro da vida Se no livro da vida tiver uma falha sua E um arrependimento por aquela falha O inimigo não vai ter como te acusar Preste bem atenção, irmãos Nesta revelação E no que está acontecendo na terra É difícil, irmãos Mas não estamos aqui amedrontando ninguém Nós vamos colocar sim no canal Os mistérios de Deus E que Deus não precisa estudar a Bíblia Não precisa fazer teologia Os mistérios de Deus ele mostra Precisamos sim Saber a Bíblia Se quiser estudar Para saber os livros Mas para que Deus mostre o seu poder E seu mistério, isso daí Deus mostra em revelação Vamos então ouvir a revelação da irmã Lá Frida Preste atenção Peço Deus, irmão Paulo, tudo bem? Irmão Paulo, eu quero contar para o irmão Um sonho, uma revelação que eu tive Deus me deu um sono profundo essa manhã Deus me mostrou que eu estava na rua Que eu cheguei na rua Tinha uns trabalhadores assim trabalhando na rua Alguma obra, alguma coisa assim Eu já cheguei falando Ó, o Senhor Jesus está às portas Vocês precisam fazer um conserto com Deus O Senhor está vindo Ele já está chegando E eles fizeram uma cara de nojo assim Desprezo, né? Pegou e foi saindo um por um E só ficou um Que já estava do meu lado à esquerda ali E ele ficou ouvindo o que eu estava falando Aí eu peguei e falei assim Bom, o reino dos céus São para os humildes Aí, dali Deus já me transportou Para um lugar Que eu não sei que lugar é esse Eu via muito carro Mas muito carro Mas muito carro mesmo Nesse lugar Todos eles estavam cobertos pelas cinzas Não espere mais nada desse mundo Deus está usando tudo O tempo, a natureza As situações Deus está usando tudo Para avisar para o ser humano Que estamos caminhando por cima Mas o rei desse mundo Cerca o entendimento das pessoas Eu estou nem aí Nem aí Olha E ali naquele momento Deus já me tirou dali Já me colocou em outro lugar Da cidade Outro estado Não sei Estava na mesma situação Muitas cinzas cobertas Em cima dos carros Os carros estavam tudo cobertos Os cinzas O tempo estava cinza O tempo estava feio E ali no momento Eu pensei Ah, o vulcão que estourou Foi o vulcão E dali Eu fiquei pensando Parou Meu Deus, meu Deus Será de nós? Olha isso Olha isso Como está Ribeirão Preto, meu pai Olha isso Jesus amado Tem misericórdia de todos nós Olha que poeira Que poeira Que poeira Meu Deus Onde foram as pessoas? Onde elas estão? Não tem ninguém na Terra Sumiu tudo Sinceramente, irmão Eu não sei Para onde essas pessoas foram Eu só sei Que o planeta Terra Estava cinza Não tinha ruído Não tinha ruído de nada Não via carro Andando Estava tudo tomado Pelas cinzas Não via pessoas Estava um silêncio Muito forte No planeta Terra Não tinha ruído De nada Nem de pássaro Não tinha ruído De nada Estava o deserto O planeta Estava um deserto Não tinha ruído Nem de uma formiga Estava tudo deserto Tudo tomado Pelas cinzas Agora penso eu Sou um vulcão Mas que vulcão será esse? Meu Deus Tão poderoso assim É muito forte Eu na realidade Não sei se existe Algum vulcão Que tem tanto poder assim Para cobrir o sol Porque se cobrir o sol É muito frio A Terra fica fria demais Só Deus na nossa vida Isso é um alerta Que Deus possa estar Nos abençoando Nos dando força Porque na verdade Eu creio assim Que quando isso acontecer Eu acho que o povo de Deus Não vai estar aqui mais não Deus já vai estar Arrebatado O povo de Deus Não é irmão? Vai ficar aqui Para aqueles que Negaram o Senhor Que deixaram Deus Para trás Deram as costas Para Deus E aqueles que nunca Quiseram fazer O conserto com Deus Como foi no início Da revelação Falando de Deus Para as pessoas Somente um Quis ouvir Os outros saíram Então muitos Vão dar as costas E muitos vão sofrer São poucos Que Deus vai salvar O amor de muitos Desfriarão Já tem muito amor Desfriado por aí Congelado Tudo congelado Parado Mas é isso irmão Que eu quis falar Tá bom? É uma revelação curta Mas tem Uma grande importância Para nós pararmos E pensar E cada dia mais A gente se vê a Deus Ter amor nas pessoas Ter amor Nas pessoas Não só da congregação De outras igrejas Mas as pessoas Que estão ainda no mundo Precisando das nossas orações Para Deus fazer uma obra Com eles também Mostrar esse caminho É isso aí irmão Agora fica cada um aí Pensa o que quer Para ver o que será isso Mas eu creio Que isso é o fim De todas as coisas O mundo está caminhando Para isso aí mesmo Para um desastre Total Porque Deus já irou Com essa terra Não está irado Já irou Com essa terra E o que está por vir aí Não vai ser bom não 2026 eu reforço 2026 está chegando aí Isso não me sai da cabeça Eu creio que Deus Vai cumprir isso Porque se Ele mostra É porque cumpre E a palavra de Deus Confirmou E o Senhor Jesus Está às portas Ninguém pode ficar Desapercebido Tem que servir a Deus Cada dia que passa Ontem mesmo Eu tive um culto glorioso Aqui Muito provada Tribulada Deus mandou na palavra Me deu uma oração De alma E eu fiquei liberta Na hora Cantei como nunca Cantei dentro da igreja Cantei em alma E em espírito Como Deus Agradou Como Deus quis me dar Fiquei liberta E quando fui Eu creio Deus Turma Chegou na minha casa Aqui Do lado de fora do muro Estou me evacuando Aqui Que pariu Vocês compreendem Irmãos Quando uma irmã Um irmão Alguém tem alguma revelação Acaba ali Os indícios De que tudo aquilo Um dia Irmão Pode ser Pior Né irmãos Aí nós vemos imagens Da natureza Imagem aí Que a gente Soube em Ribeirão Preto Sou já do Rio Preto Essa cidade do interior Outros locais Países Onde esse nevoeiro Irmãos Aconteceu Como pode Irmãos O que explica isso A nossa irmã Ela não mexe Com meteorologia A nossa irmã Mora na fazenda E Deus Mostrar Pra ela Irmãos Deus mostrar E isso Podemos aí Alguém falar É um caso isolado Irmão Paulo É a natureza É no mundo todo Irmãos Você viu o desespero Desse rapaz Quando viu o fogo Quando viu os animalzinhos Aqui vocês não Não viram Completos animaizinhos Irmãos Aquela Aquela Aquele nevoeiro Aquela cinza Invadindo as casas Né Segundo aí A meteorologia Que o mês de setembro Pra esses locais Ia ser O mês mais quente Mediante Essa Tragédia Na natureza Isso tudo Irmãos Está aí Anunciando já O final dos tempos E agora Nós vamos ter Uma outra revelação Foi enviada Quase no mesmo dia Da nossa querida Irmã Conceição O da nossa irmã Conceição Já foi muito Além Da natureza Do que Deus mostrou Pra nossa malavida Já foi ali No juízo final Irmãos Irmãos Nós temos Observado Temos aí Cada um de nós Congregado E alguns Servos de Deus Deus dá Ele prega Sem medo Sobre o final Dos tempos Irmãos Olha Esta parte Que a nossa irmã Conceição Vai contar aqui Uma irmã Teve a mesma parte Só Que o inimigo Acusava ela De algo Que ela tinha feito Foi o motivo Dela se afastar Da igreja E o motivo Dela Esfriar Da graça de Deus Mas Nesta revelação Que Deus deu Pra essa irmã O inimigo Estava ali Acusando ela Porque ela Estava No juízo final E ali Ela estava Já prestando contas E o inimigo Aparecia ali Na revelação E falava pra ela Você não vai Ela não deve entrar Porque ela cometeu Isso, isso, isso E na hora Deus abria Deus abria O livro O livro do juízo O livro da vida Como diz Está em Apocalipse Procura aí 19, 20, 21, 22 Os quatro Últimos Livros Não, capítulos 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 da Bíblia De Apocalipse E Deus abriu E Deus abriu O livro da vida E procurava Aquilo que o inimigo Estava acusando A serva de Deus E quando Deus Falava Ela não tem nada Aqui Que 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 não permita Que ela não entre E o inimigo Então lembrava Olha Tal dia você Fez isso Fez isso Fez isso Fez isso Como não pode Estar no livro Da vida Aí Deus olhava No livro da vida E falava Peraí Foi apagado E o inimigo Falava Por que foi apagado Porque houve O arrependimento Quando há O arrependimento Eu apago O que a pessoa A fez Lindo né Irmãos Foi uma Outra irmã Que teve Essa revelação Irmãos Agora Observe A nossa irmã Conceição O que Deus Deu pra ela É forte Viu irmãos Vamos ouvir A paz de Deus Irmão Paulo Tudo bom Irmão Paulo Irmão Paulo Terça-feira Uma e meia Mais ou Duas e meia Mais ou menos Esse horário Que Deus me Mostrou uma visão Eu tinha acabado De almoçar E estava sentado Assim na cadeira Sem perda mesmo O prato Que eu tinha acabado De almoçar Ali De repente O Senhor Começou a falar Em voz humana Comigo Assim do lado Assim Falei Santo Deus Começou a falar Em voz humana E falando assim Minha serva Avisa a minha igreja Avisa a minha igreja Que toque a trombeta O que eu vou te mostrar É muito forte E Deus falando comigo Em voz humana Irmão Santo Deus De repente Deus falou Assim Aí me levou Em espírito Lá no céu Me levou Lá no céu É um lugar De julgamento Vamos falar assim É um lugar Grande Muito grande De julgamento Do lado Jesus Cristo Tava com as vestes Toda branca 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 E as ovelhas Do lado dele À direita E aí ele falando Pra mim assim Avisa a minha igreja O que eu estou te mostrando É pra você falar Fala pra todos E todos Que onde você quiser falar Vai Manda pra muitos Que precisa saber O que está acontecendo Na terra Aqui é um julgamento Deus falou desse jeito Comigo assim Aqui é o julgamento E eu estava À direita Junto com Jesus Cristo Ali do meu lado E eu estava Do lado dele E de repente Ele falou Vê quem está ali Do outro lado Aí quando eu olhei Do lado esquerdo Estava o Satanás Com os dele Os bodes Ele falou assim Os bodes Estão ali Do lado dele Que é os bodes Que está ali E que está Tudo Estava assim Encardido Marrom Preto Sabe Não dava pra ver Aquele espírito Contrário Era tudo Coisado Tudo preto Tudo coisa Feio mesmo Aí Deus me deu De ver essa parte Aí sabe Irmão Paulo Aí Deus falou Assim comigo Aqui vai estar Muitos que estão aí Do lado dele Porque não deu Deu ouvido A minha palavra Virou as costas Pra minha palavra Virou as costas Virou as costas Pra mim O Senhor falou Desse jeito Comigo Então Esses aí Estão desse lado Aí E o que foi Fiel Até o fim Guardou a palavra Tá aqui junto Na direita Junto comigo Que são as minhas Ovelhas pacificadoras Então E aí o Senhor Falou Avisa O povo Porque Eu estou Vindo Pra buscar A minha igreja O Senhor Falou desse jeito Eu estou As portas Pra vir buscar A igreja Eu estou Vindo buscar Aqueles que já Estão preparados Já está subindo Já dormem No sono Do justo E no último dia Eles vão Acordar Com os olhos As trombetas Então O Senhor Falou É muito forte Irmão Paulo Santo Deus Então O Senhor Falou Desse jeito Comigo Falou Avisa Então E tem muitos Lugares aí Que o Senhor Falou Que eu não estou Muitos Muitos lugares Eu não estou Muitos pregam A palavra Eu também não estou Não sou eu O Senhor falou Desse jeito Não sou eu Então Fique em paz Que Deus está vindo Irmandade Irmandade Deus está vindo Vamos E o Senhor pediu Pra nós Nos santificar Orar Orar Vigiar Porque ele está As portas Pra vir Piscar A igreja Então Mão Paulo É muito sério O que Deus Me mostrou E eu vi O tribunal Do julgamento No dia Do juiz final Esse aí É o julgamento Do dia Do juiz final Então Vai estar À esquerda O próprio Satanás Com os Bode dele Né Que é o joio O joio E os bodes São a mesma coisa Que está dando Mal testemunho Na obra de Deus Que faz as coisas De si próprio Carne pura Que não é Até de ministério Deus já falou Até de ministério Está envolvido Nisso aí Então Que fique Que nós Vem a vigiar Não seguir nada Pelo homem Mas sim Por Jesus Cristo Que ele tem tudo Pra nos dar Nos abençoar Nos guardar Em cima dessa terra Enquanto ele não vir Vamos ficar na comunhão Com o céu Buscando Batendo na porta Da misericórdia Que o Senhor Está nos protegendo Nos guardando Em cima dessa terra Então essa é A revelação A visão Que o Senhor Me mostrou E falou em voz humana Comigo Então vamos ficar firmes Amor Paulo Vamos ficar firmes Que o Senhor Está às portas Para buscar a igreja Não sabemos o dia Não sabemos a noite Não sabemos nada Nós sabemos Que ele virá No piscar de ouro Dos quatro cantos Da terra Ele vir Em nuvem de glória Para buscar a igreja Escolhida e eleita Na terra Santo Deus Então é muito forte É muito forte Eu fiquei trêmula Eu fiquei Santo Deus Eu falava em língua Deus me visitava Grandemente Santo Deus Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Deus seja louvado Deus que abençoe a irmã Paula Irmãos Coisa linda Coisa linda Essas duas revelações A primeira Da nossa irmã Lavinia Ela tinha Tido essa revelação Uns meses atrás O qual Neste mês de setembro Nós vemos aí Irmãos O que aconteceu Em certos lugares Irmãos A natureza aí Praticamente O alto calor E realmente A gente viu Vários lugares Animais morrendo Muitas cinzas E isso daí Irmãos Veja bem Imagine isso daí Do jeito que Deus Mostrou para a irmã Lavinia No mundo inteiro Irmãos O sofrimento Imagine A nossa irmã Conceição Mandou a mesma revelação Como eu já expliquei E Deus mostrou Para uma outra irmã Desta forma Eu conheço essa irmã Que Deus mostrou Não me contaram Foi a mesma coisa Aí vão pensar Como Deus Leva até o céu O homem Né De carne Comedor de arroz De feijão Irmãos Deus leva É na revelação Em sonhos Porque nós temos sonhos Mas tem uns Que Deus dá a revelação Deus mostra os seus mistérios E é tão bom Quando Deus mostra algo O povo de Deus na terra Irmãos Por isso que eu digo A gente vê muitos Falsos profetas Né Mas você sabia Que Deus mostra Quando tem uma necessidade Em uma casa Deus mostra em sonho Mostra em revelação Para o irmão Para a irmã Ir naquela casa E quando chega ali Naquela casa É aquilo que Deus mostrou Como pode Você sabia que Você sabia que Também Deus Translada A pessoa Em espírito Houve o testemunho De um irmão Muito temente a Deus Muito consagrado Em que ele foi Transladado Ele mora No estado Do Paraná Ele foi Transladado Para São Paulo Só que Ele foi Transladado Uma família De nossos irmãos Estava em grande Afluência E essa família De nossos irmãos Diz que encontrou No metrô Em São Paulo Um irmão Se denominando Como morava No Paraná Deu o nome Deu a comum Deu o cargo Que era cooperador Ele falou Vá lá visitar A gente E que este irmão Falou muito Com a alma Daquela família Que estava Atribuída E só que passou Um belo dia Aquela família Decidiu Vim para o Paraná Visitar E aonde Eles vieram Na 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 Transladação Do irmão Seu irmão saber Lógico Mas a família Vieram Baixar Na comum Do irmão E chegando Aqui O irmão Sem saber De nada Se não me engano Era um problema De saúde De vida Ou morte De uma criança E aquele Pai da criança Abraçou o irmão Falou Deus abençoe Irmão O irmão Esteve em tal lugar Assim 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 Se cumpriu Vim aqui Falar para o irmão Que se cumpriu Tudo que o irmão Falou O irmão Ficou besta Falou Não Mas eu nunca estive Eu nunca saí Do Paraná Mas o irmão Não é fulano De tal Assim 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 Não é cooperador Da igreja Assim 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 O irmão Tem uma esposa Que contou tudo Irmão Tem tantos filhos O irmão contou Sua vida Para nós E o irmão Orou lá Com a gente A gente Estava numa situação Difícil E Deus Fez o milagre Na vida E o irmão Entendeu Dentro dele E que Deus Usou ele Transladado Em espírito E foi lá Falar com aquela Família E Deus Usa o seu povo Na terra Irmãos Eu não Nessa parte Eu sustento Só quem já Passou por Esse tipo De revelação Sabe aqui E creio que a nossa Quê de Irmandade Nos comentários Vão falar O que Deus Mostra para vocês Não tenha vergonha Irmãos De falar o que Deus Mostra Os mistérios de Deus Porque nós Não precisamos Estudar Para que Deus Dê o seu mistério De graça O que nós Podemos Temos que fazer Andar em obediência E temor Na presença De Deus E se santificar Irmãos Deixa aqui Seus comentários Deus abençoe Toda a nossa Querida Irmandade Deus abençoe As duas irmãs Irmã Lavir E a irmã Conceição Lindas Revelações Creio que Essas revelações Vai mexer muito Com a alma Da nossa Querida Irmandade E dos apreciadores Da obra de Deus Fiquem todos Na santa Paz de Deus E no grato amor De Cristo Jesus E no grato amor E no grato amor E no grato amor E no grato amor